Este programa não deseja abordar sentimentos políticos novos ou antigos. Pretende ser uma investigação sobre a crueldade, de como um justificado nacionalismo acabou servindo de pretexto político para o saque, a perseguição, a calúnia, na tentativa de destruição de uma cultura que renasce agora, quase 50 anos após os fatos. A maioria dos entrevistados fala em dialeto pomerano, que não possui registro escrito. Os fatos que você vai ver agora também não foram registrados pela história oficial. Os documentos desapareceram, estão escondidos, não se tem acesso a eles. A experiência foi tão traumática que muita gente ainda tem medo de falar. Este programa procura restituir voz e imagem às testemunhas e aos sobreviventes. São verbos? São verbos? Amém. Esta é a Vila de Lagoa de Serra Pelada, no município de Afonso Cláudio, sul do Espírito Santo. O estado é o maior agrupamento de pomeranos do mundo. A população é de 1.500 pessoas no distrito. Estamos no início da primavera e os habitantes realizam a primeira festa da verdura e da agricultura sem agrotóxicos. A saudação da primavera era uma tradição dos primeiros pomeranos que aqui chegaram em meados do século passado. E esta é a primeira manifestação cívica que a Vila realiza desde agosto de 1942. Este é também o primeiro vereador descendente de pomeranos que eles elegem. Também não sou político, em boa tenha sido eleito vereador por bondade do povo, principalmente do povo de Serra Pelada. O pastor Vili Toffler diz Meus prezados amigos, Jesus veio ao mundo para que todos vocês tivessem uma vida boa. Hoje em dia isso já não é possível. Muita gente ainda planta com veneno. A mata não pode sobreviver a ele. O veneno é contra os dez mandamentos de Deus. Os que vieram da Pomerânia para o Brasil plantavam sem veneno. Por que então temos que recorrer a ele? Não é a vontade de Deus. Todos os movimentos políticos da conquista da Europa no século passado tinham como vítima a Pomerânia. Muitas guerras se desenrolaram em seu território, mesmo que o país nada tivesse com isso. A repetição sucessiva desses fatos tornou conhecido o ditado. A Pomerânia sempre recomeça. Eles sempre fugiram de guerras. Essa auswanderunga do Alemanha, ela se deu, porque, naquela época, o landmangelo. Valdemar Rous diz que os pomeranos vieram para o Brasil acreditando que fariam grandes negócios. Mas só encontraram dificuldades, como a falta de estradas, a língua portuguesa e a adaptação às técnicas agrícolas compatíveis ao novo clima. E ficaram assustados. E ficaram assustados. E ficaram assustados, que interessam, grandes negócios em fazer grandes negócios. E aí, eles foram fechadas para o Brasil. E aí, eles vieram até o Brasil. Depois da guerra, minha tante e meu ongelo foram dirigidos para Brasil e foram descansados e disseram que eu era meu pai, que nós também iríamos. E meu pai disse que seria melhor que iria para Brasil, que iria para o Brasil, que iria para o Brasil, que iria para o Brasil e iria para o Brasil. Rosemarie disse que depois da segunda guerra, seu pai escreveu para a Alemanha, chamando a família para vir para o Brasil, porque ele tinha medo que se iniciasse uma nova guerra e ele perdesse os parentes. Seu tio dizia que o Brasil era muito bom e as riquezas brotavam da terra. Os primeiros enfrentaram tudo na terra que esperavam ser a prometida, nas distâncias de até 50 quilômetros dos centros comerciais, carregando em lombo de burro, mantimentos, ferramentas e sementes, por atalhos, vales, montanhas e rios, além da falta de preparo para o trabalho. Os acidentes e as picadas de cobras mataram muitos. Mas conviviam harmoniosamente com todos os descendentes de outras raças, como italianos e portugueses. Lagoa era um núcleo de famílias, todas parentes e conhecidas, pequenas. Quando eu assumi a escola tinha 80 alunos, depois a escola chegou a ter 350 alunos. A convivência eu acho que era legal, mesmo os alemães eram um pouco assim retraídos, mas eles tendo confiança nas pessoas, eles eram ótimos, são ótimas pessoas. Os alemães com os italianos eram sempre muito unidos, tá? Se davam muito bem. Há já visto que eu fui candidato a vereador Lagoa e me elegeram vereador de Afonso Cláudio, justamente com a colônia alemã e italiana. Os pomeranos não sabiam falar a língua portuguesa e por isso se fechavam. Só aprendiam algumas palavras no primeiro ano primário, aos oito anos. Mas em 1938, um decreto federal proibiu o ensino e a fala de línguas estrangeiras no Brasil. Começava o caos para a comunidade. É Helena quem conta. Naquele tempo era pequena. Ir à escola era ruim porque eu só estudava em alemão. Não sabia nem falar bom dia em português. Não gostava de ir à escola sozinha. Papai não deixava ir. Tinha que falar bom dia em português a pulso. Ficava com medo de encontrar agressores na estrada e medo de não saber falar nem bom dia. A comunidade só percebeu a existência de uma guerra no continente europeu quando começou a faltar os mantimentos que ela não produzia. Açúcar, sal, arroz, querosene. No resto a vida continuava com trabalhos e cultos. E aqui mesmo. O dofim tônico. Música A partir de julho de 1942, com o afundamento de navios brasileiros por submarinos alemães, a situação mudou. Em agosto daquele ano, a comunidade percebeu que a guerra não era mais uma notícia de jornal. Os pomeranos passaram a ser imediatamente um dos alvos inimigos a serem atingidos. A seguir, o quebra-quebra, as prisões e as... No ritual da sagração da primavera que a comunidade está comemorando, tudo como a lavoura é um ato sagrado. O boi, símbolo da capacidade de trabalho e do sacrifício, é um exemplo. O seu sangue alimenta as outras espécies e vai fecundar a terra. É vida alimentando vida. O seu sangue alimenta as outras espécies e vai fecundar a terra. O seu sangue alimenta as outras espécies e vai fecundar a terra. O seu sangue alimenta as outras espécies e vai fecundar a terra. Mas em 42, tudo tinha a presença da morte. Em Vitória, capital do estado com 40 mil habitantes e a 300 quilômetros de Lagoa, havia um clima de guerra. O porto, de considerável importância para o país, porque servia de escoadouro para o minério de ferro vindo de Minas Gerais, vivia constantemente vigiado. E mesmo proibida a informação pelos órgãos de segurança, sabia-se da mobilização de ingleses e americanos no porto. Quando uma sirene tocava, a população apagava as luzes e colocava cortinas negras nas janelas. Só os holofotes dos navios cruzavam os céus. E também, com financiamento inglês e americano, ampliava-se do outro lado da Bahia as instalações do porto, que viria a armazenar 47 mil toneladas de minério. Mas, mesmo a censura do Departamento de Imprensa e Propaganda e a Força Policial do Estado Novo, não impediram a indignação. Em 30 de julho, noticiou-se o afundamento do navio Tamandaré por um submarino alemão. E a casa do estudante Capixaba organizou um comício e uma passeata na rua principal. No dia 15 de agosto, o navio Itajiba saiu de Vitória para Salvador, no estado da Bahia, navegando na costa, sem se distanciar do litoral. Dois dias depois, ele foi torpedeado pelo submarino alemão U-507. Dos 121 passageiros, 30 desapareceram. Mas havia censura das notícias. Daí, a confusão do que teria acontecido. Eu era aluno do Dr. Ciro Vieira da Cunha, que era o diretor do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que correspondia mais ou menos ao que é o SN hoje, um serviço de informações. E, como era muito amigo dele, eu comparecia no gabinete dele. Eu fui por volta de oito e meia, nove horas e a secretária mandou que eu entrasse. Eu entrei, sentei e vi um radiograma, um telegrama da Presidência da República. E olhei por curiosidade. Não achei que havia nada de mal. Aí, o texto dizia o seguinte, provoque manifestações do povo contra o eixo. Pretendemos declarar a ação de guerra dentro de poucos dias. Então, e outras coisas mais. Aquilo me deixou... Como? Como é que o Brasil, de repente, amigo da Alemanha, amigo da Itália, mandando navios de ferro, mandando café e outras coisas, de repente fica contra a Alemanha? Bom, questões de política. Tiramos o dinheiro do banco, pegamos o ouro que tinha, porque nós tínhamos ouro para a dentista, tinha um pé de meio quilo de ouro, e algum objeto mais caro. E levamos para a casa do Pastor Johnson, que era o cônsul norte-americano. E era muito amigo da gente. E ficamos de alerta, né? Quando eu passei, por volta de meio dia, ali no cais, no cais do Porto, número dois, eu vi um monte de grado de cachaça, descarregando cachaça. Aí fui ligando as coisas, né? Telegramo pedindo manifestações. As garrafas de cachaça. Montaram rapidamente aqui na Praça 8 um palanque. Isso tudo indicava que o movimento não foi espontâneo, não foi popular. Era programado. Veio então o terror no que ficaria conhecido como o quebra-quebra. A destruição das propriedades dos descendentes de alemães e italianos, conhecidos como quinta colunas, isto é, os traidores da pátria, que seriam agentes do nazifascismo. A população saiu às ruas, mas as pessoas eram mesmo traidoras. Nada ficou provado. Sabe-se que os documentos da época não foram queimados pela ditadura, porém, desapareceram. Teria sido quebra-quebra apenas uma reação espontânea e patriótica? Por que as pessoas foram acusadas e presas? Por que muitas propriedades passaram para o nome dos saqueadores? O DIP preparou alguns bons oradores, Júnior de Ribeiro de Oliveira, Celso Bonfim, né? Que foram à praça dizer, fazer aquela tragédia, promover as manifestações conforme o governo tinha já determinado. Os oradores começaram a insuflar, os estivadores que tinham recebido cachaça estavam excitados e começaram a incitar o quebra-quebra, inclusive incitaram a agressão física aos súditos da Alemanha e da Itália. Primeiro, eles saíram da Praça Oito e quebraram logo aqui a Bayer. A Bayer era aqui na esquina da subida da escadaria Maria Ortiz. De lá, eles foram para a sorveteria Mickey, para o Baramburgo, que era na mesma rua Duque de Caxias, Baramburgo era de alemão, só coisas de alemão ou italiano. Depois foram na Praça Costa Pereira, quebraram a Escola Olímpia. De lá, foram para o Arizelande, que era mais ou menos em frente ao Glória. E depois se espalharam. Aí desceram a Rua do Comércio, chamaram a Rua do Comércio naquela época, e quebraram a casa de bicicleta do Deprá. E outras mais. Dona Maria Conta. No quebra-quebra, os saqueadores enchiam os carros com máquinas de costura, máquinas de escrever, prataria e cristais. O que não foi quebrado durante o dia, foi roubado durante a noite. Muitos alemães foram levados, obrigados, até onde se situa hoje o Hospital das Clínicas, no bairro de Maruípe. E ficaram confinados durante seis meses, quando as mulheres foram liberadas e mandadas de volta para casa. Os alemães que tinham imóveis, alugaram para garantir o seu sustento. Os que não possuíam imóveis, ficaram na miséria. Ela acredita no envolvimento de alguém dos correios e telégrafos, pois os saqueadores sabiam exatamente onde moravam os alemães em Vitória. A prova disso é que uma família alemã, que havia se mudado recentemente, não teve sua casa saqueada, pois os saqueadores foram no velho endereço. Quando acabaram as principais lojas da Alemanha, aí falaram no Petró, que era ali em frente, na Praça 8, mas Petró, que houve uma interferência da polícia, impediram. E o quebra-quebra do empolho capixado ficou naquela coisa. Quebra, não quebra. Muitos sabiam, que a cidade era pequena, muitos sabiam que nós éramos brasileiros. Outros não sabiam. Então começa, quebra, não quebra, quebra, não quebra, até que alguém jogou um paralelipípedo, e daí foi aquela invasão. Foi invasão, quebraram tudo. Depois do quebra-quebra, veio o decreto. As propriedades dos 5ª colunas passariam para o Estado como indenização aos ataques aos navios. Os cinemas exibiam um filme de título curioso, que logo depois cedeu lugar a outro. A bebida alcoólica foi proibida. Ninguém podia sair às ruas após as 6 da tarde. Alguns anunciavam em jornal sua fidelidade à pátria. O decreto federal passou a ser, na prática, apenas saque. Eu acho que quem enriqueceu mais foi a polícia. Isso eu disse ao doutor Celso Camão, secretário do interior de justiça. Porque eles tomaram conta do prédio, e aqui pelos fundos na Roduque de Caxias, você vê, foi em agosto, já era calor, né? E vinham os soldados com aquelas capas. Capas e... Então, eles foram tirados de lá de dentro mais de 20 faqueiros de pratas, vários conjuntos de copos da Tchecoslováquia, naquele tempo havia importação livre, né? E muita coisa. Fora outras pessoas, inclusive, tem um fato até interessante, passado uns tempos, uns 6 ou 8 meses, eu estava na praia e um amigo meu tirou um retrato. Depois que ele tirou o retrato, ele perguntou, você sabe de onde é essa máquina? Digo, não, não sei, é uma máquina Kodak, você deve ter comprado em algum lugar. Não, eu apanhei no empolho capixaba. Até hoje, ninguém fala. Mas sabe-se que no quebra-quebra, um casal idoso foi marcado com ferro em brasa, como se fosse boi. Um velho cego, proprietário de uma escola de datilografia, foi jogado no mar. Na fábrica de chocolates garoto, só não foi destruída por interferência do exército. Um bebê morreu queimado no incêndio na sua casa. O casal Iori, proprietário de uma fábrica de sabão, passou dois dias escondido na maré, e ele morreu de pneumonia. Tudo era justificado. Eles eram automaticamente traidores, apenas por descenderem de italianos e alemães. Findo o saque na capital, as escoltas policiais partiram para o interior, onde encontrariam os alemães que não falavam português. E, portanto, ficava mais fácil ampliar a fortuna, passando para o nome dos saqueadores muitas propriedades. A seguir, o terror chega à comunidade pomerana. e, portanto, o terror que não falavam português. E, portanto, o terror que não falavam português. A fecundação da terra, a produção da terra, são atos sagrados que precisam ser comemorados. Todo dia é um milagre, ainda mais que os frutos não contêm veneno. Até nisso, 50 anos após a tragédia, a comunidade procura lembrar os pioneiros. Mas o que era a guerra para o povo do interior? Não só o caos, mas também a perplexidade. Por que inocentes precisariam ser sacrificados? O pastor Vili Toffler afirma, naquele tempo de 42, os pomeranos e os alemães sofreram muito. Não se podia celebrar cultos em alemão nem falar a língua. Os professores não sabiam falar o português. Esforçavam-se, mas não sabiam falar. O delegado Sebastião Fafá prendeu o pastor que teve que andar daqui até o patrimônio gritando Viva o Brasil! Enrolado na bandeira nacional numa humilhação pública. Preso, ele foi levado para Vitória e depois expulso do Brasil. Os policiais viviam perseguindo os pomeranos e os alemães afirmando que a Alemanha não era uma terra digna. Só o Brasil. Fizeram tudo quanto a espécie de ação com o pessoal de Uri, um pastor que tinha aqui na época, o pastor Ernesto Baubach. E fizeram muita bandalheira, jogavam foguete debaixo do pastor. A esposa dele estava grávida na época. E minha mãe, minha irmã Laura Kiabai e mais outras famílias de bem do lugar foram socorrê-la lá. Dado o desespero do marido dela estar na rua, na mão, no acerto. E gente de outras espécies, menos civilizados. e então foram para lá para socorrer a esposa do pastor. E ela acabou abortando, perdendo a criança. E muita, tudo quanto a espécie de judiação com o pobre dos alemães, humilde da roça do interior, que nem sabia que queria dizer guerra. E fomos defender o pastor e mais aqueles povos de origem, bem armados, bem embalados. E então eu fiquei garantindo a casa do senhor Ramon Kiabai, do Frederico Hachbart, do Germanitz e outros alemães aí defendendo bem embalados, bem armados mesmo. O que desse, se viesse. Mesmo assim, nós não podemos conter a multidão de rebentar a casa, quebrar telhado. Eu era delegado naquela época. Eu era escrivão de polícia e trabalhava na DOPS, em Vitória, na Delegacia de Ordem de Polícia Social. E nós fizemos apreensão aqui de bandeiras nazistas, livros editados na Alemanha, revistas editadas na Alemanha do município de Afonso Cláudio, com dados que até nós mesmos ignorávamos, porque a distância entre um lugarejo e o outro, entre o lugarejo e a cidade. Os pastores foram presos nas cidades e de lá foram transferidos para Vitória e de Vitória aqueles que não tinham participação direta no movimento nazista voltaram para o município de Afonso Cláudio. E aqueles que foi comprovado que tinha participação mais direta foram deportados, voltaram para a Alemanha. prendemos e teve um até que negou que não possuía material nazista e nós demos uma busca na casa dele e na trulha nós encontramos debaixo do milho a bandeira nazista com vários livros nazistas editados na Alemanha. E o mais importante de tudo isso é que quando nós íamos saindo vários soldados eu fiquei para trás conversando com a esposa do pastor ela me pediu que não deixasse assassiná-lo em frente aos filhos. Então você vê isso aí demonstra que lá na Alemanha num caso como aquele ele seria assassinado. Francisco Clugo relembra felizmente não se matou ninguém só se prendeu e não se bateu no pastor muitos não foram presos porque se esconderam na floresta. quando prenderam o pastor eu estava em casa escondido os vizinhos me chamaram para ajudar o pastor mas eu não saí só fiquei escutando muita gente estava escondida eu tinha os papéis de cidadania brasileira tinha voltado em 40 do quartel grupo escola quando começou a perseguição lá aprendi o português mas era chamado de quinta coluna sempre me perseguiram no tempo da guerra fiquei cinco noites e cinco dias sem dormir eu tinha uma casa na esquina toda metralhada ficou sem os tijolos fiquei sozinho porque as mulheres se esconderam nos matos provar que não era quinta coluna eu não podia os alemães não podiam colocar plaquetas no cemitério em alemão porque quebrava o túnel tinha que ser tudo em português tive que mudar para três pontões mudar os nomes nas lápides era uma vida muito difícil o governo naquele tempo não ajudava ninguém tinha garantia individual tivemos muita sorte porque ninguém foi morto os italianos também sofreram jogaram bombas na casa da família que abai e pediram também nesse dia que essas pessoas que fossem de origem não saíssem de casa que era perigoso eles podiam atacar fazer algum mal então como nós tínhamos sangue de origem italiana e alemã aí nós ficamos muito em casa presos durante esse tempo da guerra Rodolfo Hartbach que conta eu tinha sido soldado havia servido o exército mas não era tido como brasileiro não pude ir para a guerra jogaram muitas bombas no telhado da minha casa foi terrível Rodina tinha medo aconteceram muitas coisas aqui eu dormia no mato lá em cima nas montanhas com a minha família porque tinha muita gente ruim não conseguiram destruir a nossa casa mas jogaram muitas bombas eles ficavam a noite inteira gritando obscenidades jogando bomba ameaçando gritando que os alemães tinham que subir porque senão iriam matar nós tínhamos um rádio e ouvíamos as notícias da guerra e isso causou confusão todo o povo queria saber o que acontecia a gente ouvia eu e meu pai e traduzíamos para o povo uma noite chamaram meu pai para bater eu fiquei rezando a noite inteira para não fazerem mal a ele foi a família de seu Augusto Dias que nos ajudou levando comida para nós na marra ele era dono de um cartório aqui de um bar e a comunidade alemã toda considerava ele como defensor deles porque ele foi um grande defensor dos alemães quando haviam aquestando no interior da roça um alemão com o outro eles não procuravam a polícia porque tinha medo da polícia então vinha direto na casa do meu pai para resolver os seus problemas e saiam de braços abraçados amigos novamente e o papai foi um incansável defensor da colônia alemã de lagoa da minha terra na época da guerra com especialidade todos acolhiam a ele ele ajudava a acomodar essas alemães no mato levando cobertor comida da gasolina para muitos eu e ele lutamos demais em defesa dos bumerandos de lagoa fizemos tudo meu pai foi um baluarte dessa cidade inclusive construiu essa igreja que foi demolida após pouco tempo feito outra nova a primitiva foi meu pai que fez eu quero dizer que o homem tem medo de morrer onde tem medo de morrer tem medo diz o pastor Vili Toffler o pomerano é um povo que não conversa muito talvez por causa da dor e porque tem muito medo não conversam mas estão sofrendo só falam em português o que decoraram na escola ninguém pode esquecer o que aprendeu o pomerano tem medo porque sempre foi relegado ninguém olhou por eles ninguém procurou saber o que precisavam por isso o povo fala pouco não se mistura vive entre si a seguir o pomerano reivindica o direito a terra prometida que nos palavras o domenão é um povo o �'o que nos parecem code aliás que nos parecem a terra spra que nos parecem ouve que nos parecem ouve Amém. A terra agora fecundada produziu seus frutos, mas ela precisa ser permanentemente sacralizada. Os rituais continuam na festa, a união amorosa. A eleição da rainha da verdura. E também o prazer de se estar vivo numa terra fértil que exige respeito. Alfred Yuling diz, o projeto Guandu ajudou nesse serviço. Antes era muito difícil. O veneno entrava na terra que ficava sem vitamina. Antes trabalhávamos com veneno industrial. Eu fiquei doente. Parei de trabalhar muito tempo. Esse adubo é melhor para a saúde, para todo mundo. Se todo mundo quiser, como Jesus, que a vida melhore, tem que tratar a terra sem veneno, sem remédio químico. Quando chove é que se percebe. Jesus não quer nada com veneno químico. Albert Spammer explica, o adubo natural é uma mistura de enxofre com esterco de vaca e capim. Fazemos um canteiro junto à terra, assim os insetos não comem as mudas que estão surgindo. E o veneno não faz mal à plantação. Esse adubo não prejudica a terra. O veneno nósarto a terra as mudas re ? E aí E aí E aí Para saudar o ciclo da vida e reconhecer a alegria de se estar vivo, nada melhor do que a música. Mas até os instrumentos foram prejudicados pela guerra. Albert Hammer afirma, nós temos um conjunto de concertina que toca nas festas, com dois acordeons de uma concertina que foi fabricada na Alemanha. Por que não se fabricam mais concertinas? Depois da guerra, pararam de fabricar. Tenho muita vontade de ter uma concertina nova. Tenho muita vontade de ter uma concertina nova. Tenho muita vontade de ter uma concertina nova. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As quatro primeiras gerações dos pomeranos se locomoveram muito, mas sempre migraram para as proximidades. A quinta geração resolveu partir para longe, para Rondônia, começar uma nova colonização. Mas os que ficam, mesmo sem apoio, continuam a tarefa dos seus ascendentes. Franz Schaffel tem esperança. Hoje em dia a vida é melhor do que antes porque vivemos honestamente. Não se pode dizer que o governo tem culpa, porque trabalhamos com fé em Deus. Me sinto bem, não falta nada. Selma Schaffel reconhece. A vida tem sido boa. Minha filha está casada, tem dois filhos. Seu marido é muito bom. Não posso reclamar da vida. Como os mortos podem recordar se estão mortos? Minha filha está casada, tem dois filhos. 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 Amém. 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 Como os mortos podem recordar se estão mortos? Somente os vivos podem recordar e estão em paz com os seus vivos que se foram. Amém. 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 Amém.